Então vamos começar com as novidades de segunda-feira. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenksang Seawake. Teremos novo personagem na pool, teremos um banner duplo, teremos aí rodando o gato da fortuna, bugs que estão acontecendo aí no joguinho que vou mostrar uma solução pra vocês e, se eu lembrar, as 10 invocações de hoje no final do vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenksang Seawake. Então bora lá dar uma conferida. Pra começar, o banner que nós temos é um banner duplo com a nossa rainha Comandante Pandora. Isso mesmo, a Tier 1, a mais odiada. Acho que ela conseguiu, tá conseguindo ser mais odiada que Thanatos hoje no PvP. Comenta aí, você odeia mais Thanatos ou mais a Comandante Pandora? Beleza? Eu odeio mais a Comandante Pandora. Tá certo? Thanatos eu bando ele porque ele meio que destrói alguns times meus, mas Comandante Pandora é insuportável pra ele tá errado. E no caso, ela com certeza é um dos melhores personagens do jogo, até mesmo porque ela é bem barata, dá pra você usar ela 1, 5, 1, 2, por exemplo. Então, com apenas 11 livros, você já tem um dos melhores personagens do jogo. Obviamente, dá pra jogar com mais livros aqui, 1, 4, 1, 2, mas aqui a meta é 5, né galera? Você vai dar mais PV pro Flagelo e o Flagelo vai sofrer mais dano, causando mais dano no adversário. Então, ela não se juntará na pool de vocações, mas o nosso rei Death Tool vai se juntar à pool de vocações, que é um personagem que eu acho fantástico. Eu curto muito Death Tool, é um dos principais controles que eu utilizo na conta, principalmente pelo seu custo zero. É outro personagem também baratíssimo. Você só precisa upar essa skill também, ele é outro personagem que joga apenas com 1 skill. Então, isso aí é muito da hora. Agora, a partir da semana que vem, nós poderemos conseguir pegar ele na pool em qualquer outro banner. Inclusive, né, vamos ver se a partir de quarta-feira o Tanatos vai sair também pra galera, confirmando a informação que entrou ele na pool, isso é o aluno que ficou. Beleza? No caso, o Death Tool também, ele já tem review dos dois do canal, vou deixar nos cards, tanto do Death Tool quanto da Comandante Pandora. Se você quiser ver PVP deles também, é só pesquisar nem play Comandante Pandora, nem play Death Tool, ou Contador de Câncer, né, que ele no início era Contador de Câncer, o nome dele, depois que eles alteraram o nome. E é isso, galera. Ótimos personagens, eu recomendo demais os dois. E o problema do Death Tool é mais contra o Tanatos, tá? Ele enche muita ira do Tanatos. Se você não quer aumentar muito a ira do Tanatos, é tenso. Mas como eu bando bastante o Tanatos, eu jogo bastante com ele também quando eu quero algum controle, mais que Jogu Divino, porque o Death Tool é impurificável, nem o Lune purifica, e o Death Tool também desacelera o time do oponente todo, né, e vai combater demais com o Shiryu Divino quando você jogar com o Shiryu Divino, né, já que o Shiryu Divino dá contra-ataque em alvos que estão mais lentos do que ele, atacando quem está com a marca do dragão. Então, essas foram algumas das informações sobre o banner que eu gostaria de compartilhar com vocês. Agora, nós vamos para o meu PVP Melee, não esqueça de comprar. Deixa eu ver se está aqui, o PVP Melee não tem aqui na segunda-feira, é. O PVP Melee não tem como comprar hoje. Então, esquece essa informação que eu falei sem dar uma conferida. Mas o meu resultado, eu tenho o PVP Melee, vou deixar nos carques também, se vocês quiserem ver e não ver como foi o meu resultado. No sábado, eu tive bons resultados, como vocês puderam ver no vídeo. Porém, no domingo, eu peguei caras mais baleias do que no sábado, né, e eu tive algumas derrotas. Eu tive, no total, três derrotas e três vitórias. Então, eu tive seis vitórias e três derrotas. No total, eu gastei um Doritos. Não gastei dois Doritos, que eu fiquei... É, não. É, eu gastei um Doritos. Isso mesmo. Então, eu tive seis vitórias e duas derrotas. Isso mesmo. Acho que eu tive isso daí. Eu gastei um Doritos no total, né? Quando fica com dois Doritos, você gasta um. Então, eu fiquei com um. E é isso, tá? Se vocês quiserem ver, é só dar uma conferida nos carques também, além das reviews dos demais. Tem um bug aqui, ó. Que a galera tá aqui e trava o jogo. Qual é o bug que me passaram? Que aconteceu comigo também. Se bugar, você tiver que reiniciar o jogo, você vai ter que lutar manualmente. E é somente contra times que tem o Camus Divino. É o bug do Camus, né? Como o ADM aí do Face falou. Então, se você tá lá, travou, ficou permanente lá, aquele versus lá, relice o jogo e joga manual. É chato, é chato. Mas, tipo, no domingo que eu deixo... Eu junto isso aqui até domingo, né? 50, gasto um pouquinho antes, caso seja longe de domingo. Mas, no domingo, eu fico normalmente com mais de 40, que eu gasto tudo no altar do domingo. Aí, no caso, em 50, eu apretei dois camus. Então, bugou duas vezes. Tive que reiniciar duas vezes. E, se você tiver acontecendo esse bug, é isso. Poderá ocorrer a correção na próxima atualização, que é na quarta-feira. Então, hoje, amanhã, poderá estar com esse bug ainda, podendo estender, caso eles não corrigem a partir de quarta-feira. Porque eu acho isso já um pouquinho mais difícil, beleza? Então, agora, nós vamos para o gatinho da fortuna e, depois, nós vamos para os 10 tiros. Mas, antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, com a sua inscrição possível, compartilhar, beleza? Então, bora lá. Vamos aqui para o evento. Deixa eu pegar aqui a minha calculadora. Para a gente já somar. Estou com 694. Aqui, deixa eu anotar no bloco de notas. Então, aqui, eu posso conseguir até 8. Vamos ver o tanto que eu vou conseguir. Consegui 4, 50%. Beleza. Lembrando que, normalmente, vai 20% a 30%, né? Do que você pode conseguir. Então, 50% foi bem alto. Aqui, é 18 gemas. É 18 gemas. Vamos lá ver o tanto que eu posso conseguir. Ah, não. Aqui é 8 gemas. Não, é 18 gemas. Consegui 5. Foi muito ruim. Foi muito ruim, não. Ficou na média, né? Entre 20%. Até ficou na média ruim. Aqui, eu posso conseguir até 23 gemas. Consegui 5 gemas de novo. Agora, veio o horroroso. Veio o horroroso. A gente não fica desanimado. Não fica desanimado. Quem sabe, estoura aí na última, né? Passa aí, chega nos 20% na última. 30% vai ser top. Então, bora lá. Aqui, eu posso conseguir até 38. Consegui 19. Então, eu consegui 38, 19. Consegui 50%. Ó, viu? Quando você flop no início e fica top no final, é bem melhor. Aqui, eu posso conseguir até 48. Consegui 13. Eu acho que veio meio, mais ou menos, pra ruim aqui. Aqui, eu posso conseguir até 58. Eu consegui 13 de novo? 13? Não, eu consegui 23, né? 330. É, eu consegui uns 30% aí, né? Eu não tô calculando. Eu tô só chutando. Aqui, eu posso conseguir até 88. Normalmente, vem 30 a 30 gemas aqui. Bora lá conferir. Embora, no mês passado, veio muito top. 35. Vem um número legal. 35. Foi a segunda vez que veio maior. No mês passado, veio 70, se eu não me engano. Foi 80, eu acho. 82. Foi meu recorde. E aqui, é o meu segundo recorde. 35. O despenca, né? 82 pra 35. Normalmente, vem 20 e 22 aqui, pra mim. E agora, é o último, que a gente pode conseguir até 228 gemas avançadas. Normalmente, conseguiu 40 a 60 gemas. Vamos embora dar uma conferida. Eu acho que deu boa. Eu falei pra vocês. Falei pra vocês, galera. Falei pra vocês. Recorde. Nunca consegui mais de 80 gemas nesse daqui, galera. Nunca consegui. Aqui, deu 140... Ah, nem sei. 140 é alguma coisa. Deixa eu só somar isso daqui, então. 805 menos 660. 145 gemas avançadas. Foi a primeira vez que eu consegui mais de 100 gemas aqui. Deu muita gema. Então, vamos calcular aqui, então. 9, 4, 3. Menos. 6, 9, 4. 249. Esse aí foi o meu recorde no gatinho. É, acho que o meu recorde foi mês passado 230. Esse aqui foi o meu recorde, já que a média... Que eu pego é normalmente entre 150 a 180. Então, isso. Deu boa aí o gatinho. Ainda mais que eu dei misplay aqui no... No banner, que eu gastei 10 a mais em algum dia. Aí, tipo, dei 10. Eu esqueci que tinha dado 10. Dei mais 10. Eu ia falar, ah, foda-se. Agora eu vou dar 40. E eu vou dar 100... É, 100 tiros na semana, né? O problema é que eu não tenho muito frag do alone, assim, né? 150. Então, vai demorar pra cacete. Mas, enfim. Vamos lá dar nossos 10 tiros e ver se vai vir um alonezinho ou um tanato. Não de vir tanato, senão mesmo entra no Napul, né? Então, comenta aí também embaixo como é que foi o seu gatinho da fortuna. Deu top? Não deu top? E rodou ele full ou não? E se você vai dar tiro nesse banner ou não, beleza? Então, não veio nada. Não veio nada, infelizmente. Mas é isso que nós temos pra hoje. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham curtido aí a notícia do Death to Itana Pool. Não teremos mais banner dele. Então, é isso. Para mais vídeos que vocês estão ligados. Vai ter as reviews também aí nos cards. E tem esse na tela. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!